Maricruz chega a casa de Clementina e Afonso abre a porta. Clementina os apresenta. Otávio chega a capital em busca de Maricruz. Simone recebe um telegrama com o endereço de Maricruz. Joaninha diz a Maricruz, que acredita que Otávio não recebeu o telegrama com seu endereço. Otávio e Afonso se encontram casualmente em uma cafeteria, e se cumprimentam como velhos amigos. Clementina diz a Maricruz, que dará uma festa e pede, que ela escolha um vestido à altura do evento, pois assim ficará ainda mais fácil casá-la com um bom partido. Afonso diz a Otávio, que conheceu uma grande mulher, e o convida para conhecê-la também. Otávio diz estar ocupado com a busca por sua mulher, e sua filha. Clementina diz a Afonso, que Maricruz ocupa seus dias livres cuidando de uma velha tia que está muito doente. Otávio conta sua história com Dóris a Afonso, que promete conseguir um emprego no ramo de aviação para o amigo, e o convida para uma festa. Afonso diz a Clementina, que se sente muito atraído por Maricruz e pede, que não tente arrumar um namorado para ela. Afonso diz a Clementina que não quer, se casar com Mercedes, pois está apaixonado por Maricruz. Clementina pergunta a Maricruz, se ela se sente atraída por Afonso. Joaninha lê uma carta de Santa, no qual ela conta o ocorrido com Miguel. Clementina comenta com Maricruz, que ela é uma mulher muito bonita e causa inveja em todas as suas amigas. Joaninha mostra a Maricruz a carta de Santa. Maricruz, diz que assim que se encontrar com Otávio, será como uma mãe para Miguelzinho. www.maricruz.com.br Obrigado.